O melão capoeira foi manduca na praia Lá do dia de janeiro seguia de molha na palha O melão capoeira foi manduca na praia Mas o dia de janeiro seguia de molha na praia O melão capoeira foi manduca na praia Lá do dia de janeiro seguia de molha na palha O melão capoeira foi manduca na praia Mas o dia de janeiro seguia de molha na palha